Bom dia, turminha linda! Tudo bem com vocês? Quanto tempo vocês ficaram duas semanas de férias descansando sem atividades para fazer ou alguns a professora sabe que teve que colocar as atividades em dia, né? Mas faz parte. Conseguiram colocar tudo em dia? Descansaram, brincaram, assistiram bastante desenho, filme. A professora quer saber como foi a férias de vocês. A professora assistiu bastante série, fiz pudim de leite condensado que eu amo e foi assim, me diverti bastante aqui. Turminha, aula de matemática hoje. As apostilas estão para chegar, provavelmente que essa semana ainda ou a próxima. As apostilas cheguem, as mamães vão lá retirar. Enquanto isso, a gente vai utilizar o caderno, tá bom? A gente vai utilizar o caderno. Na sala da professora Stephanie, a professora divide o caderno em duas matérias, língua portuguesa e matemática. Na sala da professora Stephanie, eu não sei como ela fez essa divisão, tá? Mas a turminha da professora Stephanie, deixa eu ver se eu tenho o que ter para mostrar para vocês. O caderno da sala, né? Cada um tem seu caderno com a sua capa. O meu é da Minnie e do Mickey. Aí, na primeira parte, eu coloquei língua portuguesa. E da metade para lá, a pró separou matemática. Lembra, turminha? Deixa eu ver aqui. Tá bom? Então, como a nossa matéria é matemática, vamos para a segunda parte. Os alunos da ProSuzana, se tem caderno específico de matemática, peguem também, tá bom? Se não, pode ser nesse mesmo caderno, tá bom? Então, peguem o caderno, separem o lápis, a borracha, o lápis de cor. O que a gente vai precisar também é de algo redondinho, um círculo, tá bom? Não, na verdade, para hoje, a gente vai precisar de uma régua. Quem não tem a régua, o que a professora fala? Pegam um lápis, tá bom? E aí, no gráfico que a gente vai fazer hoje, vocês riscam assim, tá bom? Tentam medir bonitinho. A ProSuzana vai mostrar para vocês. Então, é só pegar o caderno e acompanhar a professora, tá bom? Vamos lá? Olha lá. Deixa a professora arrumar aqui. Opa! Volta! Achei! Então, vamos lá. Coloque primeiro o cabeçalho, olha lá em cima, aqui na primeira linha. Ribeirão Pires, 4 de agosto, tá bom? Gráfico de barras. Quem já está conseguindo fazer de letra cursiva, vamos lá, capricha, tá bom? Aí, pula uma linha bonitinha, tá vendo? Igual a professora fez aqui, vocês vão copiar, tá bom? Sem erro. Aí, o exercício é o número 1. Está escrito assim. Otávio e os amigos gostam de colecionar bolas. Observe o gráfico a seguir. Olha lá. Aqui é a quantidade de bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada um pode ter, no máximo, 6 bolas. E aqui são as crianças. Otávio, Massaro, Urbano e o Ita. O Otávio, olha lá. Quantas bolas o Otávio tem? Então, a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Tem 3. O Otávio tem 3 bolas. O Massaro, quantas bolas o Massaro tem? Então, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. 5. Urbano, aqui na cor verde. Quantas bolas o Urbano tem? Então, ó. 6, não é? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E por último, o Ita. Quantas bolas o Ita tem? Somente 2. Então, na letrinha A, vocês vão copiar igual a professora colocou aqui. Pula uma linha, faz bonitinho. Olha lá. Por que que a professora... Deixa eu ver se tem um ponteiro aqui, ó. Pediu pra vocês colocarem a régua, tá vendo? Então, é importante vocês colocarem 6 linhas aqui, ó. Tá bom? Faça uma numeração igual a professora. Começa do 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, essa linha aqui é muito importante. Por isso, precisa da régua pra fazer bem bonitinho. Até que eu consegui. Ficou só um risquinho aqui. Essa linha também é muito importante ser bem retinha. Ai, ai, ai. Tô sem régua aqui, ó. Aqui não dá. Tá bom? Então, vocês vão copiar. Deixa a professora limpar agora. Borracha. Pronto. Então, vai copiar, vai escrever. Otávio. Otávio. Massaru. Urbano. E o Ita. Tá bom? Então, vocês podem até pintar de cor diferente da professora. Não faz mal. Mas o Otávio tem que ter aqui, ó. 3. 3 bolas. Massaru. 5 bolas. Urbano. 6 bolas. E o Ita. 2 bolas. Então, na letrinha A. Qual das crianças possui mais bolas? Aí, vocês vão olhar aqui e vão responder. O nome da criança que possui mais bolas. Aí, vai copiar aqui a letrinha B. Ó, tem que dar espaço entre as palavras. Tá bom? Tem que usar a pontuação que a gente vai vir mais pra frente. Só copia da professora. Como se estivesse na lousa e vocês estivessem copiando. Tá bom? Na letrinha B, vocês vão responder. Qual das crianças possui menos bolas? Então, vem aqui no gráfico. Olha. Qual é a criança que tem menos bola? E vai colocar o nome dela aqui embaixo, na linha. Tá bom? E, por último, letra C. Quantas bolas a mais o Massaru tem comparado com o Ita? Então, você vai assinalar. Tá bom? Ah, ele tem a mais que o Ita. Ó, o Massaru é esse aqui. Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco. A linha dos cinco, não é? E o Ita tem duas. Então, quantas bolas ele tem a mais? Se ele tivesse... Ó, aqui é a segunda linha. Aqui ele estaria igual o Ita, ó. Se fosse somente essas duas. Só que ele tem essas a mais. Quantas ele tem a mais? Então, você vai vir aqui, vai contar quantas ele tem a mais que o Ita. O Ita tem duas, ele tem cinco. Quantas a mais ele tem? E aí, você vai assinalar. Se ele tem uma a mais, se ele tem três a mais, ou se ele tem duas a mais. É só assinalar com um X, assim. Tá bom? E, por hoje, é só, turminha. É revisão, é volta às aulas. Caprichem. Tá bom? Copia da professora. Faça um coloridinho, assim. Caprichem. Pode ser outras cores, tá bom? E, por hoje, é só. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.